Fala pessoal, hoje dia 24 de agosto de 2022, estamos aqui mais um dia trazendo os dados do açude castanhão, vamos ver que a cota do dia, ela está na regra 87 e no centímetro 87 E nas últimas 24 horas o açude castanhão diminuiu 2 centímetros Se inscreva aí no canal Desde Viana, dá esse apoio aí a gente pessoal, deixa aí seu like Após o fim da quadra chuvosa, diminuiu 44 centímetros, lembrando, reforçando aí, que ele aumentou 11 metros e 46 centímetros Esse ano 2022, em percentual ele está com 23,65%, isso corresponde a um volume de 1 bilhão 585 milhões de metros cúbicos A vazão para o rio Jaguaribe diminuiu pessoal um pouco, está de 7.500 litros por segundo E a vazão para E.B. Castanhão está de 3.500 litros por segundo As águas da transposição do rio São Francisco, continua chegando ao açude castanhão Vamos aqui, já foi transferido um total de 133 milhões de metros cúbicos Isso começou, pessoal, a ser liberada essas águas em fevereiro, então até hoje não parou A transposição continua a todo vapor, em comparação com o ano passado, o açude castanhão tem o dobro de água E em pontos percentuais ele está com 12,47% Enquanto ele já tinha baixado até essa data no ano passado, então ele já tinha baixado 1,61 metros E esse ano, até essa data de agora, ele baixou somente 44 centímetros Pessoal, eu quero pedir muito o seu like, para que o Youtube ofereça o nosso vídeo a mais pessoas Nosso vídeo tem que ter bastante like Valeu pessoal, até amanhã, se Deus quiser Valeu pessoal, até amanhã, se Deus quiser